Esse é o Domingo Spooky, ok? 1, 2, 3! É o Domingo Atentivo Spooky, assim vamos show! É o Domingo Atentivo Spooky, ok? É issoüber onde vem, que é tudo? 10, 12, 1... 10, 14 e ao 16 volto arred総, vem a liga, vem a liga! 12, 14 a Standing, te Creator Brasil! have some more angles and more 6, 14 e ao 16 volto arred総 e real! Jesus! O que é o inimigo? Olha, eu tenho que ir no inimigo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse é o macaco. Um, dois e três. Abaim. Vamos lá. Vamos lá. Opa! Inca! 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 Sabe de uma casa, você é um diário! Tupi! Ei, esse não vai se dar pra ver! Me apaga! Me pare também! Lati! Lati, Lati, Lati! Lati, Lati, Lati! Não, vai lima! Vai lima! Vai lima! Vai lima! Ei, esse não vai se dar pra ver! Ei, esse não vai se dar pra ver! Vai se dar pra ver! Em contem so ar. Mãe, 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 mãe.